Com o coração puro de barco, mas a nossa intenção é dizer às nossas mães que nós amamos, que são maravilhosas, que sem vocês, sem vocês completem, o que aconteceria sem as nossas mães? A gente preparou a música para estar homenageando nossas queridas mamães, amadas, amadas e amadas. Senta aí. Cervejeteiro, meu irmão. 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 Obrigado.